Pessoal, recentemente o WhatsApp liberou a opção de enquete para todos os usuários E agora nesse vídeo eu vou te mostrar como criar enquete no WhatsApp Web que foi liberado também E se você não me segue lá no Instagram, me segue lá aqui também no YouTube, se inscreva aqui no canal Agora chega de enrolação Pessoal, para criar enquete aqui no WhatsApp Web é muito simples Eu vou abrir aqui meu WhatsApp, eu vou digitar um contato aqui, certo? Bom, após escolher o seu contato, tudo certinho, é muito simples Você vai clicar nesse clips aqui, como se fosse anexar algo E aqui nessa parte encontramos a opção enquete no WhatsApp Web, ok? Então eu vou clicar nessa parte Aqui é padrão, né? Eu acho até mais fácil você criar enquete aqui pelo WhatsApp Web Então eu vou colocar as informações aqui Você pode colocar um emoji aqui a qualquer momento, tá? E aqui você vai adicionar as perguntas, né? Deixa eu só mudar a pergunta aqui Colocar sim Emoji também você pode colocar Colocar não E aqui você pode adicionar mais uma Pode adicionar mais uma também, mas aí fica o seu critério Certo? Agora pessoal, é muito simples É só clicar nesse botão aqui De enviar E basicamente vai ficar desse jeito aqui, tá? Pode voltar aqui E ver o resultado Assim como funciona no WhatsApp pelo celular E vai aparecer basicamente assim Certo? Simples, fácil e rápido Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários Eu vou ficando por aqui Um forte abraço Obrigado Fui! 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 O que é isso?